Gato Galáctico Gato Galáctico Fala pessoal eu sou o Gato Galáctico e hoje vamos fazer arte galera hoje a ideia é a seguinte eu vou customizar várias garrafas d'água e dar pra pessoas na rua porque essa é a minha campanha pessoal pra todo mundo se hidratar galera como vocês sabem nesse verão tiveram muitas notícias de pessoas que passaram muito mal por causa da desidratação e essa é a maneira que eu decidi combater isso eu vou customizar várias garrafas d'água dar pras pessoas pra todo mundo se hidratar hidratação é importante nada melhor do que se hidratar com uma garrafa customizada pelo Gato Galáctico então galera nesse momento eu estou com essas duas garrafas d'água aqui uma de 750ml e outra de 1 litro e eu vou personalizar essas garrafas e eu quero que vocês votem qual vai ficar mais legal então bora começar então eu tive a ideia de fazer o personagem do Gato Galáctico o Astro ele é amarelinho com azul e isso vai ser muito bonito na cor vermelha e como o Astro é um Gato Galáctico eu vou fazer vários planetas em volta dele eu quero deixar essa arte muito bonita mesmo eu quero deixar essa arte muito bonita mesmo olha eu sou uma outra pessoa desde que eu aprendi teoria de cor e nem é tão complexo eu achava que era mais complexo basicamente existem cores que funcionam muito bem umas com as outras por exemplo vermelho e verde elas se complementam elas são opostas elas são bonitas juntas olha praticamente não tem como dar errado se você combinar uma cor fria com uma cor quente e aí 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 galera que que acharam quero saber uma nota de 0 a 10 e os comentários mais sinceros eu vou dar coraçãozinho hein galera acho que a garrafinha ficou bem da hora tem aqui o nosso querido protagonista o astro gato galáctico juntamente com estrelinhas planetinhas tem até um planeta com um arinho aqui né um saturno basicamente acho que é uma garrafa bem criativa e também bem temática aqui do gato galáctico né porém agora a gente tem que fazer mais duas dessas garrafas será que vai ficar bom eu espero que sim e agora vamos começar e aí 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 e como eu fiz as gosmas aqui verde eu quero fazer as gosmas aqui embaixo amarelas assim a gente vai ter um contraste de cor melhor porém obviamente a minha caneta ainda não foi usada e eu preciso abrir ela vamos ó tá indo tá indo tá indo tá indo tá indo tá indo tchau tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.